Gente, hoje eu estou aqui visitando o Juliano Nemer, que é um arquiteto e que eu conheci de uma maneira super legal. Muita gente pergunta como é que eu escolho as casas que eu vou. E eu o encontrei na Mercearia 130, eu estava almoçando com meu filho, ele chegou, assentou do lado da gente, conhecia meu filho. A gente começou a falar de casa brasileira e chegamos aqui na casa do Juliano Nemer. É ele que eu vou apresentar para vocês hoje. Aqui eu trouxe uma lembrança para você, é sempre difícil escolher alguma coisa, ainda mais uma casa tão sortida de detalhes. Mas eu quis trazer isso para você, quero que você abra e veja. Obrigado. Eu não sei se você conhece esse objeto, é um objeto da Ligia Clark. Ah, conheço. Conhece? Eu conheço porque, e eu conheço esse exatamente, que é lindo, porque ele está no consultório do meu terapeuta. Olha! E aí eu já falei com ele, já toquei no assunto com ele desse objeto, é lindo, é super legal. Eu queria que você falasse um pouco, eu de cara cheguei aqui, fiquei encantada com essa luminária aqui, queria que você, pode começar a falar de todo o mobiliário que você tem, que a gente vai conversando. Tá, então vamos começar pela luminária, que foi uma epopeia a compra dela. Eu comprei ela num antiquário em Berlim. E para trazer aquela confusão, trazendo várias coisas, né, a mala lotada, claro, o peso acima, na hora de vir. E aí a funcionária da EFrance, falando em francês, eu não estava entendendo bem, mas falou, não, tira algumas coisas, leva algumas coisas na mão e tal. E aí eu fui tirando umas coisas, mas no momento que eu estava, e aí eu botei a luminária ali na esteira, junto com minhas malas, dentro e tal, mas nessa inteirinha ela fechou a mala. Foi embora a luminária. E foi embora a luminária. Você falou, foi embora literalmente, né? Você foi embora, perdi a luminária, claro, vai chegar aqui toda quebrada, enfim, era uma coisa que eu tinha comprado, assim, com o maior carinho e tudo. Muito linda, muito linda. E é uma luminária da década de 30, né? Esse desenho típico. E aí chegou intacta. Você nem acreditou. E aí valeu a pena ter uma garrafa de vinho para comemorar. Linda demais, linda demais. E esse mobiliário, conta a história desse mobiliário para a gente, que está muito, muito, assim, claçudo, muito diferenciado. Então, isso é uma história de vida, está associada à questão dos mobiliários. 2015, velho, que aí 2016 e 2017 foram anos muito difíceis para mim, com algumas perdas substanciais, importantes na vida. E aí chegou em 2018, em maio de 2018, eu morava ali num apartamento, no edifício Biã, ali na Serra. Eu falei assim, não, deu. Vou pegar, entreguei o apartamento, peguei 90% das coisas que eu tinha dentro do apartamento, vendi. Teve coragem? Para a própria proprietária, tive coragem. Eu tinha várias coisas legais também. Quase ideia, quase ideia. Coisas que eu tinha garimpado aí. E falei, não, vou vender e passei três meses, digamos assim, sabáticos. Viajando. Viajando. Primeiro eu fui para Berlim, minha irmã mora lá, e depois, enfim, fui para os países escandinavos, o Báltico, e desci até os Balcãs, e fui para chegar na Turquia. E aí, quando eu estava na Grécia, naquela região do Raiketiki, que são aqueles três dentes, de frente para o Monte Atos, eu parei assim, nadei, estava nadando e tal, e minha cabeça não pensava mais em nada ruim. Nem boa também, estava pensando em nada. Deu uma zerada. Eu falei, pronto, estou zero, pronto para voltar e tal. Eu estava com o meu cunhado, que na época era meu cunhado, hoje é meu irmão, depois dessa viagem, uma pessoa que eu tenho extremo carinho e amor. E a gente estava até numa viagem super legal, assim, no motorhome, ele tem um motorhome, fomos viajando, acampando, assim. Nossa, faz ideia, por esses lugares fantásticos. É, os lugares meio inusitados. E aí, eu voltei logo depois, terminamos a viagem, parei em Berlim e voltei. E assim, de imediato, a vida retornou maravilhosamente bem, ótima. E eu fiquei um tempo morando, questão de um ano, morando com meus pais, até encontrar o apartamento e ter a possibilidade de mobiliá-lo, recomeçar tudo. Que é essa história que nós vamos mostrar aqui hoje. Que são, com os móveis, e aí que os móveis entram, que foi numa oportunidade, eu pude comprar todos os móveis da Vitra, da Magis, e fazer um apartamento bem... Do jeito que eu gosto, assim, é, bem legal também, entendeu? Com todas essas marcas e com uma bela de uma quejeira cortada, adaptada ao tamanho da sala, que está fazendo a diferença aqui, né? Porque sem essas misturas as coisas não funcionam, tem que existir, né? E a estante, né? Que é um ponto alto aqui da sala, que tem todo o seu acervo de memórias. Isso. E que foi você que fez o projeto da estante. É, essa estante eu, na verdade, eu desenhei, né? São chapas metálicas. Arrumou uma pessoa pra fazer pra você, que tem que ter essa dobra, pra fazer essa dobra, né? Um amigo meu, ele tem uma fábrica, um parceiro, né? Uma fábrica de estrutura metálica. É, porque isso é tão simples assim, não, né, Juliano? É, e que isso nem é o serviço dele, mas como ele tem retalhos, enfim, aí eu pedi pra ele, passei o desenho pra ele, ele fez, instalou. Então, conseguimos ter esse resultado. Conseguiu ter essa leveza, né, gente? Porque a espessura ali, 3 milímetros. Você pensa bem, 3 milímetros pra aguentar uma coleção de livros dessa. Eu achei fantástico. E aí, vamos aqui pra aquela feirinha que você me contou, que existe, que eu nunca soube. Conta pra nós onde que você... Algumas das coisas que estão aqui. É, pois é, isso aí tem coisas assim, viagens principalmente, né? Do arco da velha, nem sei o que quer dizer essa explicação, não, mas... É, cada um tem uma historinha aí envolvida. Mas eu achei muita coisa que a gente tava falando naquele dia, é na feira, acho que é na 15 de maio, no Rio de Janeiro. Que é uma feira muito engraçada, que tem... Hoje não é mais, mas era debaixo dos viadutos, ali no centro. E tem de tudo, mas de tudo, de tudo. Tem disquete usado, até desodorante usado, você... E acha mesmo, não é brincadeira, é verdade, acha mesmo. Então, assim, você consegue garimpar, e dentro dessas coisas tem muita coisa bacana. Olha, gente, olha essa caixa de lápis intacta, que ele comprou nessa feira, intacta, olha que preciosidade. É a caixa, aqui, com estojo, olha. Olha que coisa mais linda, eu fiquei encantada quando ele me mostrou isso, porque esse é alguém que guardou não sei quantos anos e pôs lá depois pra vender. E aí tem outras coisas. Como é que é esse aqui que você me mostrou também, que eu já não lembro o que é? Ah, esse é muito legal, esse eu comprei em ouro preto. Ah, esse é a cara de lá, esse é a cara de lá. Ele chama cana bravo, que aí você tem aqui pinga. Tem imã, gente. Olha, vê se tem cabimento isso aqui. Aí você tem o leite, aí não vai não. Eu achei isso sensacional, gente. É muito legal, né? Muito legal, muito. E aquele que tá sem cabeça ali, é quem mesmo que eu esqueci? Esse é o Raul Seixas, né? Ah, o Raul Seixas. Isso eu ganhei do meu tio, eu quando eu tinha, aí minha adolescência, eu fui tudo típico. Fui criança típica, adolescente típico, universitário típico. E eu acho que eu tô um quarentão típico, mais ou menos típico. Que ótimo. Então, isso eu ganhei do meu tio, eu tinha 15 anos. A simbologia ali, olha. E nos meus 15 anos eu só escutava Raul Seixas. Só, não tinha mais ninguém na vida. Não tinha nem minha mãe, nem minha mãe eu escutava. Eu só escutava o Raul Seixas. Aprendi mais com ele nessa época do que minha mãe. Ai, gente, que ótimo. E aí meu tio me deu isso e aí quebrou a cabeça. E aí eu acho que ficou legal, né? Porque é o Raul sem cabeça mesmo. Então, maluco beleza aí. Com a cabecinha do lado aí. Isso aí. Isso aqui são artes populares do México. Isso aqui eu comprei em Guadalajara. Isso aqui é muito legal. Isso eu ganhei. Eu nem sei de... Mas eu acho muito... Olha que interessante. De fios, né? É, fios de telefone. Fios de telefone mesmo. É, um carrinho. Fez um carrinho. Muito bacana. Essa é uma imagem do Mário Zavagli. Depois nós vamos mostrar um outro quadro dele. Esse eu comprei na Turquia, na Alemanha. Essa é uma gravura da Madu. Aí aqui temos Nietzsche. Coleção. Abre aulas aqui dos filósofos. E os livros, né? Alguns livros. Muito bacana. Agora, Juliano, queria mostrar essa colocação desse trabalho aqui. Às vezes as pessoas têm mil regras para colocar um quadro na parede. E eu cheguei aqui e achei... Ele está tomando todo o espaço, mas ele está com uma presença tão bacana. Eu gostei tanto desse quadro aqui. Então, assim, para a pessoa quebrar as regras mesmo. Colocar. Olha que beleza que ficou esse quadro com essa cadeira aqui. Assim, você tem aqui um ambiente com isso aqui. Então, assim, não tem regras para colocar as coisas. É um trabalho do tio dele, que é o... É meu tio, né? O José Alberto Nemer. E eu acho que nem é bobagem falar que eu sou suspeito para falar. Que essas coisas são... A gente já não preocupa muito com isso. Mas eu adoro, de paixão mesmo, o trabalho dele. Eu acho que ele funciona muito bem a questão da estética com o conceito. Então, ele tem essa fusão entre os dois muito bem feita. E, assim, vou só te interferir aqui. Ele é um historiador, né? Ele é um estudioso. É um historiador, porque é uma pessoa que tem uma carga de cultura muito grande. Sabe de vários assuntos, né? Então, assim, é uma pessoa especial para nós aqui. Ele é muito bom. E aí, eu adoro, assim, acho que essa questão da geometria com a coisa orgânica. Então, acho que ele une muito bem o conceito com a estética. Eu queria que você mostrasse aqui, aproveitar a oportunidade. Sempre gosto de chamar atenção para as coisas que são da loja. Essa peça aqui é uma madeira inteira. Uma peça que está fazendo também muita diferença aqui no contexto. É linda, né? É linda para você jogar umas revistas, jogar umas mantas. Maravilhosas. Aquela placa ali, ou seja, essa placa, eu queria que você fizesse algum comentário para nós sobre ela, porque eu não tenho nem o que falar. Não, essa aqui eu comprei numa outra feira no Rio de Janeiro, na Galha. Para mim, ela é completamente... Eu também não tenho muito o que falar, não. Ela é completamente inocente, né? É. E, claro, que é a data de abolição da pena de morte do Brasil. E, no final, do nada, nasceu o Edgar, às 7 horas e 15 minutos. Nunca ninguém soube me explicar. Essa peça, eu fiquei encantada no dia que eu vim aqui. Agora eu estou mostrando para as meninas, elas nem acharam o que era gaveta. É. Esse quadro é de um artista que se chama Vitor Gerard. E aí ele retrata a experiência dele em 64, né? Ah, tá. Esse foi adquirido em Paris e esse é um pôster original de um filme de 1939, cujo personagem principal é esse tronco Lamort. E ele é um personagem também de um personagem do Balzac, no Ilusões Perdidas. Olha, que interessante. Lá na frente a gente tinha a queijeira. Aqui a gente tem esse imóvel super lindo. É. Barroco, posso chamar barroco? Não, mineiro, né? É mineiro, é. É mineiro, século XVIII. Da época colonial, lógico. E ele completou aqui com dois ícones russos muito interessantes, originais. Um na madeira e outro no metal, que ficou muito bacana e que dá toda essa mistura nessa casa tão contemporânea. Agora vamos para essa mesa de jantar maravilhosa. Pois é. Essa vedete aqui. É, essa é a vedete. Essa tá no pacote daquela história, né? Ela é uma mesa do Jean-Pauvet. Jean-Pauvet, uhum. Isso. E hoje ela é da Vitra, né? Uhum. A Vitra que fornece, que produz, que tem a patente. Uhum. E foi comprado junto com essa história de mudança. Uhum. E de vir pra cá. Essa renovação de casa. É, e aí eu optei por comprar as cadeiras, assim, fazendo um jogo aí, não comprar todas iguais. Gente, é cada... Eu não sei... Tem duas também do Jean-Pauvet. Essas são? É. Tá, eu não sei qual que é mais bonita. Olha o tom dessa aqui. Ah, interessante também que a mesa parece que foge um pouco do padrão brasileiro, de largura. Eu achei ela mais estreita. É bonito, né? É muito bonito. E assim, foi feita pra essa sala, né? Impressionante. É, foi feita pra essa sala. Impressionante. Mas veio tudo junto mesmo, né? Então... É, deu uma circulação bacana. Muito linda. Aqui, gente, a gente tá com um trabalho também que o Juliano vai falar pra nós aqui, que é muito forte, né? Muito expressivo e que também parece que foi feito pra essa parede. Fala dele aí pra nós, Juliano. Então, esse é um quadro do querido Mário Zavarka, um artista daqui mineiro. E é de uma série de 2010 que ele fez uma... foi inspirado, uma alusão, às pinturas vênitas do século XVII, século XVIII, mineiras. Gente, só chamar atenção aqui, ele... não sei de onde que ele trouxe, mas ele colocou aqui uma bandeja que eu achei maravilhosa. Tá fazendo muita diferença aqui. Tá muito linda. Isso foi uma... digamos assim, uma herança da minha tia linda. Ah, tá. Eduardo, eu queria depois que você focasse aqui também nessa bandeja que tá aqui na parede, porque isso é uma coisa que a gente vê muito pouco hoje, que é aquele trabalho feito com a asa de borboleta. E essa aqui também parece que é bem antiga, ela já tá até um pouco, assim, embaçada, né? Mas, assim, maravilhosa porque é o pão de açúcar. E essa cadeira, Juliano, fala pra nós dela. Tecido maravilhoso. Isso aí que começou a minha compra dos móveis por ela. Através dela? É, que eu olhei no Instagram da loja, fui lá ver e acabou dando jogo em tudo. Ela é a Grand Repo da Vitra, ela faz... essa é a Grand Repo e aquela ali é a Petit Repo. Ah, tá. Então elas são... Aqui parece que ela tem um material diferente pra cabeça. É, ela tem isso e ela é de um desenho exclusivo. Ah, o tecido. O tecido. É, parece um tecido, assim, pra vocês que não tão pôndo a mão aqui vendo a textura, parece uma coisa, assim, meio de avião. É um tecido especial e, assim, maravilhoso. Lindo, um desenho super bonito. Extremamente confortável. É, aqui, gente... Ficar aí lendo um livro é... Aqui, gente, parece que é estofado com uma coisa tipo um silicone, de tão diferente que é a textura. Não parece uma espuma comum, não. É, esses móveis são muito especiais. Muito. Olha, Juliana, eu queria te agradecer por nos receber... Eu que agradeço. E nos mostrar esse acervo de coisas tão especiais, né? E essa casa com... Essa casa viva, muito bacana. Você tá de parabéns. Eu que agradeço. Essa oportunidade de compartilhar o meu cantinho. Tem coisas muito interessantes e que me encantaram. Obrigado, Juliana. Valeu, viu? Eu que agradeço. Obrigado a todos. E aí Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau.